E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a novidade que aconteceu na criação que eu não sabia. Vocês devem ter visto o meu vídeo anterior, eu perguntando aqui que ave era essa. Graças aos amigos criadores aí que me ajudaram na identificação da ave, porque eu não entendo muito de mutação, eu entendo pouco. Essa ave aqui é um arco-íris, eu tinha comprado um periquito arco-íris e não sabia que era na criação, pessoal. Aquelas seis aves que eu comprei do amigo Aurélio, eu fui na criação dele. Era um periquito arco-íris, eu estava achando que era um fubore, mas não é fubore, fubore tem as manchas escuras nas costas. Aí graças ao amigo Léo Aves da Bahia e o Géris do Vida Caipira, eu mostrei a foto pra eles. Eles me disseram que aqui é um arco-íris, ó. Aí pessoal, eu estava com arco-íris aqui na criação e não sabia. Vocês podem ver aqui, ó. Ele está sem dormindo porque eu estou gravando esse vídeo, é uma hora da tarde aqui. Está um pouco de calor, né. E é o horário que eu tenho onde gravar, que é o horário que eu chego do trabalho. A noite fica muito escuro aqui. Eu vou fazer, pessoal, vou formar dois cazares pra tentar o arco-íris agora. Com esse aqui com certeza eu vou conseguir, metade dos filhotes vem arco-íris. Eu falei com o amigo Léo Aves da Bahia, ele disse que a junção deles, desse arco-íris com essa fêmea aqui violeta, como vocês estão vendo aí, ó. Ela é de feixe branca. Ó pessoal, ela está ali, ó. Ela está vizinho o fubore, vizinho o cobalto aqui, essa daí, ó. Essa fêmea violeta das claras. Eu vou juntar ela com ele. Aí eu conversando com o Léo Aves da Bahia, o amigo Léo, ele disse que com a metade dos filhotes vem arco-íris. E vou colocar essa daqui, ó. E vou colocar, pessoal, esse aqui, o malva, ó. Vou colocar ele com ela, ó. Para também, mais um casal para formar o arco-íris. Ela é um arco-íris, ela não tem as asas limpas, como falou o amigo Gélio da Vida Caipira, é um arco-íris, mas de asas não tão limpas, as asas sujas. E aí, com ela, metade dos filhotes, e ele aqui, ó. Sairá filhotes arco-íris, pelo menos metade dos filhotes. E ele aqui, pessoal, vou colocar com a violeta, né. Essa que vocês estão vendo ali, ó. Ali no canto. Eu vou separar os casais agora. Eu vim contar novidade para vocês, porque eu não sabia. Eu vim saber há pouco tempo que eu tinha arco-íris aqui e não sabia. E eu não tinha separado antes eles, pessoal, porque eu não tinha preparado aqui o ambiente onde eles vão ficar. As gaiolas já estão prontas, ó. Essa maior aqui vai ficar com o macho lá arco-íris, com a fêmea asas clara. E essa menor vai ficar com o outro. Eu não tinha preparado aqui ainda, ó. Como vocês estão vendo. Eu botei uma tela de proteção que vem do teto até aqui, ó. Para proteger as aves, porque eu não ia deixar as aves expostas assim, de ter perigo de vir alguma coruja à noite ou gavião, ó. Eles ficam aqui. Pois é, pessoal. Essa novidade que eu conto para vocês aqui, ó. Eu tinha comprado arco-íris e não sabia que era arco-íris. Quando eu comprei ele, ele era novinho ainda. Eu não tinha feito a muda de penas. Ele fez a muda de penas recentemente, ó. Devido à claridade do sol, não dá para ver direito, mas eu... Para vocês terem uma noção aqui, ó. Pois é, pessoal. Eu vou usar esse malvo aqui, ó. Esse malvo muito bonito. Eu comprei ele lá no pet shop que eu comprei o meu viveiro. No dia que eu comprei a rendada, ele aliseu junto. Eu vou usar ele com ela, ó. Com essa arco-íris aqui. Aí metade dos filhotes vai nascer arco-íris. Finalmente eu vou ter arco-íris aqui na criação. Depois de ter todas as mutações que vocês já viram no vídeo anterior, que é cobalto, verde ancestral, azul, hadas, cintilantes. Aí eu vou ter finalmente o projeto arco-íris. Vou ter um arco-íris aqui na criação. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal, para vocês verem ele melhor, ó. Pronto, pessoal. Para terminar o vídeo, eu vim só contar a novidade para vocês. No próximo vídeo eu já vou separar as gaiolas e colocar eles em gaiola. Para reproduzir aqui. E mais para frente eu mostro tudo para vocês. Quando eu tiver, formar o casal, quando eu tiver os ovos, eu vou escopiar essas coisas. Finalizando o vídeo aqui, pessoal, fiquem todos com Deus. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.